A CIDADE NO BRASIL 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 Xadrez é, acima de tudo, uma luta contra o tempo. E eu não tenho tempo. E quando penso num jogo de xadrez, penso também no meu amigo Akira. A CIDADE NO BRASIL 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 E DEBAS schlimm a morce em baixo a hum nem Transcrição e Legendas Pedro Negri